Dizem que a amizade não se conquista gratuitamente, e não se compra. É um sentimento que vai acontecendo entre as pessoas. Num relacionamento de sinceridade, honestidade, de transparência, e sobretudo de admiração. É tudo isso junto. Ao longo do tempo esse senhor aqui do vídeo foi nos conquistando, à medida que os negócios iam acontecendo, as proximidades sociais iam surgindo, passamos admirar sua sinceridade, a forma positiva de lidar com o sucesso. Esse profissional da pecuária e chefe de família, nos conquistou em definitivo. Aproveitando hoje, essa data especial no seu aniversário, queremos ensejar aqui, nossa manifestação de apreço, e de reciprocidade que temos recebido na confiança em nossos serviços profissionais. E principalmente nos gestos calorosos, que quando nosso diretor José Roberto tem recebido, quando encontra com o senhor José Humberto. Nesse seu dia especial, enviamos aqui da empresa, os nossos desejos de milhões de felicidades a Ina Camparino. Temos certeza que será um dia festivo, e que o senhor tenha muita saúde, e muito tempo pela frente para curtir todo o sucesso e todo esse carinho que vai receber, principalmente hoje, de sua roda de amigos e familiares. Um grande abraço de toda a equipe, da PVS-TV.